Saiu na imprensa há poucos dias a notícia de que o Jean-Pierre, ex-grêmio, foi diagnosticado com um tumor no testículo. O diagnóstico foi feito em exames de rotina quando o Jean se apresentou no novo clube na Turquia no início desse mês. Ele tem contrato para jogar lá na Turquia até metade do ano que vem. Aliás, deixa eu contar para vocês, eu sou gremista, está aqui a minha camiseta do Grêmio para provar. Depois disso, o mínimo que eu espero é que a torcida tricolor deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. E se você não torce para o Grêmio, mas também considera importante um canal de conteúdos de saúde, deixa seu like e também se inscreve ativando o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Mas eu dizia que, por ser gremista, eu acompanho a carreira do Jean-Pierre já há alguns anos. É um grande jogador. Eu lembro que ele estava em campo e fez gol na primeira vez que eu levei meus filhos no estádio. Eu lembro também, até separei para a gente ver um golaço que o Jean-Pierre fez num jogo do Grêmio contra o Goiás. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Olha lá. Olha que golaço, hein? Grande Jean-Pierre, grande gol. Com certeza vai fazer muito sucesso lá na Turquia. Jean, vai correr tudo bem, tu já está em acompanhamento e a gente fica aqui na torcida, mandando boas energias para que fique tudo bem logo e logo, logo tu estejas recuperado completamente. Mas como esse é um canal de assuntos de interesse para a saúde de todos, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Câncer de testículo. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. A primeira coisa que deve ter chamado sua atenção é a questão da idade. O jogador é novo e tem apenas 23 anos. Faz a gente pensar tumor em homem jovem? Isso não é comum. E realmente o tumor de testículo é considerado raro. Segundo dados do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de testículo corresponde a 5% de todos os casos de câncer em homens. Aqui no Brasil ele possui uma prevalência de 2,5 casos para cada 100 mil habitantes. E a notícia boa é que é um tipo de câncer facilmente curado, principalmente quando tratado precocemente e ele possui baixo índice de morbo e mortalidade. E se a gente puxar pela memória ou der uma pesquisada aqui na internet, veremos que o caso de Jean-Pierre não é o único no esporte. Outros atletas também tiveram esse mesmo diagnóstico. O jogador de futebol Robin, que é holandês, o francês Abidal, também jogador de futebol, o ciclista Lance Armstrong, e aqui no Brasil tivemos os casos do jogador de basquete Neleilário e dos jogadores de futebol Ederson, que jogou no Flamengo, e o Magrão. Mas não, eu já vou deixar claro e bem claro que não existe correlação da doença com o fato da pessoa praticar esporte. Principalmente esporte de alta intensidade, como é o caso dos atletas que eu citei. A questão aqui é a idade. O câncer de testículo é mais frequente e comum em homens jovens entre 15 e 34 anos. E agora eu vou fazer um bate-bola com vocês sobre as quatro principais coisas que eu considero importantes saber sobre essa doença. A primeira coisa são os fatores de risco. Afinal de contas, o que aumenta de fato o risco do homem desenvolver câncer de testículo? Primeiro, ter história familiar desse tumor é uma delas. Ter história prévia de câncer no testículo contralateral, ou seja, o homem que já teve câncer em um dos testículos e tratou, no futuro esse homem apresenta um risco maior de ter câncer no outro testículo também. Trabalhadores expostos a agrotóxicos também podem apresentar risco aumentado para essa doença. Infertilidade também é um fator de risco. Outro fator de risco é a criptorquidia. Deixa eu te contar sobre isso. Os testículos se desenvolvem dentro do abdômen, da barriga dos meninos, lá durante a gestação. Quando estão em formação na barriga da mãe? Perto do nascimento, os testículos descem para a bolsa escrotal. Porém, em cerca de 3% dos meninos, um ou ambos os testículos não descem. Eles ficam alojados dentro do abdômen ou presos no meio do caminho, geralmente pela região da virilha. E é isso que se chama de criptorquidia, quando um ou ambos os testículos não descem. E esse é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de câncer de testículo no futuro. Por isso é importante ficar bastante atento a essa condição. A segunda coisa que eu quero conversar contigo é sobre os sinais e sintomas. Como aparece? O que eu sinto? O mais comum é o aparecimento de um nódulo endurecido, que geralmente não dói, e tem mais ou menos o tamanho de um grão de uma ervilha. Mas é importante os homens também ficarem atentos a outras alterações. O aumento ou diminuição no tamanho dos testículos, dor na parte baixa do abdômen, sangue na urina é outro sinal de alerta, e também um aumento dos mamilos ou maior sensibilidade neles. Caso apresente algum desses sinais, é importante consultar o médico para melhor avaliação e orientação. E o terceiro tópico que eu quero comentar é sobre diagnóstico e diagnóstico precoce. Fica aqui comigo, que no quarto tópico a gente vai falar sobre o tratamento. Mas então, como é que se faz o diagnóstico dessa doença? E tem alguma coisa que eu possa fazer para descobrir cedo o problema? Começando por essa última pergunta. Sim, é importante se auto-examinar. Assim como as mulheres são estimuladas a realizar o auto-exame das mamas, os homens também podem ter o costume de examinar de tempos em tempos a sua bolsa escrotal. E a hora do banho costuma ser o melhor momento para isso. Não existe um protocolo determinado para isso. Mas essa é uma boa estratégia, uma vez que vai fazer com que você busque avaliação médica em caso de alterações ou dúvidas. E o diagnóstico é feito pelo exame de ultrassonografia da bolsa escrotal e também pela dosagem de marcadores tumorais no sangue. Eu estou falando da alfa-fetoproteína, da gonadotrofina coriônica humana, que são os marcadores frequentemente solicitados. E agora o quarto assunto, tratamento. Pois o tratamento inicial é sempre cirúrgico. O mais comum é ocorrer retirada completa do testículo afetado. A partir daí são realizadas avaliações do que nós médicos chamamos de estadiamento da doença, que é avaliar a extensão do câncer, ou seja, se ele se espalhou para algum outro órgão ou região do corpo. E a partir desse estadiamento poderão ser necessários outros tratamentos complementares, como radioterapia e também quimioterapia. É importante salientar que a função sexual e também a reprodutiva do paciente não é afetada desde que o outro testículo esteja bem e saudável. Ou seja, tanto a produção dos hormônios quanto a fertilidade são preservadas nesses casos. Certo, gente? Por hoje era isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Eu deixo aqui mais uma vez todo o meu apoio ao Jean-Pierre, mandando boas energias para que tudo corra bem no seu tratamento. E vai correr bem. E como o próprio Jean-Pierre escreveu na sua rede social, essa será mais uma batalha para, lá na frente, você, Jean, se orgulhar e dizer que lutou, que sofreu e que venceu. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.